Gente, olá gente! Nós não vivemos aqui no canal Tudo bem com vocês? Estou bem! Hoje eu vou mostrar para vocês O que faz bolo! É um bolo delicioso Com as minhas panelinhas Tá cheio? Escreve-me nesse canal Então vamos lá! Gente, essas panelinhas São para brincar na terra Minha panelinha Quando nós vamos fazer bolo Piscina muita terra Eu vou ali buscar Eu volto agora Música 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 Gente, vou colocar um pouco de água Música Eu tenho que colocar aqui na forminha porque ela está bem amoiada Música Ele está botando, pode ficar durinho E agora eu vou colocar aqui na forminha Gente, eu estou aqui na horta Toda a minha mamãe vai arrancar mais tudo para as galinhas Estou arrancando mais tudo para as carinhas Olha o tanto de mastruz É um tanto de mastruz Vai lá jogar Música E aí 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 E aí